Eu acredito que a gente numa democracia ter oportunidade de discutir temas dos mais variados Numa perspectiva plural, um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis em participar sem patrulhamento Um ambiente onde a gente possa interagir, ou seja, eu opino e eu recebo de volta e isso me enriquece Eu acredito que como conselheiro do observador político, eu espero que esse papel seja bem construído e efetivado Que ele seja um local onde as pessoas procurem para que elas se informem, para que elas formem Eu acredito que nesse sentido as perspectivas são muito positivas